De segunda a quinta-feira, eu sou caseiro No fim de semana, sou cachorro-pédigueiro De segunda a quinta-feira, eu sou caseiro No fim de semana, sou cachorro-pédigueiro Pode ligar, pode ligar Que o pai tá online e vai aí te buscar Pode ligar, pode ligar Que o pai tá online e vai aí te buscar Tava numa balada, muito louca Só querendo beijar a boca Orei para o cantinho E vi uma gata só mexendo com os pezinhos Orei para o cantinho E vi uma gata só mexendo com os pezinhos Cheguei devagarinho e começamos a conversar